E aí galerinha, vem mais uma vez aí mostrar para vocês, vocês lembram daquela leitoa que estava perto de Parime, então hoje ela deu a luz nos leitãozinhos, deu um registrar aí para vocês no momento compartilhar com vocês, beleza? Vou mostrar para vocês aí, mostrando né, compartilhando com vocês né, que a gente veio mostrando ela desde o começo né, e agora nós vamos mostrar para vocês a criação dela, e compartilhar a felicidade nossa com vocês aí, tranquilo? Seis leitãozinhos, achei que ia dar mais né, do tamanho da barriga dela, a leitoa, então vamos ver o que é, não é mais naquela outra chaca, Dá um arrendamento lá, ele venceu né, e viu, enfim, e aí aqui é o outro lugar, graças a Deus, é bom também, tem um chiqueiro lá, tá vendo lá, o chiqueiro lá no fundo lá, e vou mostrar para vocês aí, beleza? Beleza? Acompanha nós aí, galerinha, vamos lá agora, o chiqueiro, como é que é o galinheiro aqui, da área se tem lá, olha as galinhas ali, Pessoal, aqui é assim, duas galinhas ali também, Tem um preso ali, Aí vem pessoal, vamos lá E quem ainda se inscreve aí, beleza? Que é bom, dá uma olhada, ó, bem ali atrás ali, ó, vocês podem ver, ó, vocês podem ver, ó, não dá para ver ainda, Mas aqui atrás aqui, ó, pessoal, ó, bem aqui, ó, o tamanho do açude que tem ali, ó, tá vendo, ó, bem aqui, ó, Vamos lá dar uma olhada com o leitão, mostrar para vocês, calor, hein, meu Deus, minha esposa ainda trouxe o chapéu dela, Esse chapéu aqui aqui já fica na minha mochila É bom tomar um pouco de sol também, né, galera? Vamos lá aqui Maranhada 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 Aqui é aquele leitãozinho, aquele leitãozinho que estava lá Olha também que eles estão já Aqui está a leitor Pessoal Vou mostrar para vocês Maranhada ali Pra ele Olha aonde está Olha lá pessoal A coisa mais linda do mundo Grande, né? Olha aí, pessoal Deu seis deitãozinhos Ó, tá menino, pai E aí, amor, como você se sente, hein? Feliz, né, Larissa? Seis deitãozinhos, olha Que lindo, né? Olha lá, pessoal Compartilhando aí o nosso momento com vocês, hein Tá dormindo E agora você, amor Como você tá se sentindo? Ah, cara, tô feliz, hein Que a gente vai aumentando a nossa criação E A criação é imensa E aí, galerinha Olha, dá um, pai Um, dois, três, quatro Um choel É Dois Esquece esses dois, hein, hein Aqueles marronzinhos? É Lá, galera, aí que vocês podem ver Tem dois marronzinhos lá mesmo Os outros no pé, gente Rapaz Isso é essa que tem cachaça lá Pichou Ó Aqui, ela tomando água Pessoal, não tem coisa não Aqui, ela tomando água Tá calor demais, hein Tá quente Lá tá eles Jogar água no corpo dela Lá tá braga, galerinha Por causa dos filhotinhos, né Pessoal Pessoal Como vocês tenham notado, hein Se quiser passar, não fez a cama deles Mas a gente, às vezes, igual eu moro lá Meu pai fica aqui Fiquei sabendo hoje Daí Não deu tempo de fazer a cama deles, tá Mas aqui É um lugar 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 Tá brava Né, galera, ó Tá brava, bicho Eu acho que mais tarde vai fazer uma caminha pra eles Pra passar a filhão Beleza E aí, galerinha Vamos encerrar o vídeo por aqui Daí Lá tá o chiqueiro lá Daí Ali tá o meu tourinho Quem pode ver ali, ó Se você tá pegando direito, galerinha Por causa do sol Mas aquele de trás ali É aquele tourinho lá Que nós fizemos o vídeo lá Tá vendo? Eu vou levando o piseio pra chaca Aí lá Então é aquele ali, ó Bem atrás de nós ali, ó Tão mãe que tá o bicho, já Beleza, galerinha Vamos encerrar o vídeo aí Um agradecimento Tudo que ficou com a gente ter agora aí Quem não está inscrito Dá um forço aí Quem gostou do vídeo Se inscreve Beleza E Dá um passeio lá Visita o nosso Instagram Casal Aventura M.S. Beleza E tchau, obrigado